2x0 hoje. 2x0 hoje em quem? É verão. O Ender, meus amigos, tá rentado, velho. 2x0 hoje em quem? A gente vai carregar a carteira, a gente não entrou, beleza? Aí, ó. Lindo, já cheguei aqui na fonte, ó. Tô aqui na fonte logo. Vou agora para o bom preço, certo? Contrato o povo lá, entrevistar o pessoal pra ver qual é o placar. Do Bahia. Bora, Bahia aqui, ó. Chegamos. Muito bem-vindo, senhora muito bem-vinda. Eu tô aqui tomando uma. E me acaba cedo. Bahia vai ganhar de quatro hoje. 2x0 hoje. 2x0 hoje em quem? É verão. É verão. Ele sempre fala que é verão. Sim, é tão homem. Anotado aí pra vocês. Tô comendo aqui um churrasquinho. Bahia vai ganhar de quatro. 3x1 hoje. 3x1 é uma coisa de quem? Tá de uma coisa de Everaldo, Fiel e Raul Zagueiro. Raul, Fiel e Everaldo. Raul e Everaldo. Meu churrasquinho tá tomando uma. Tá com medo. 3x0. 3x0 Bahia. 3x0 de Everaldo. É a terceira pessoa que vai lá trego. Já vai ser atinheiro do campeonato baiano Everaldo. Tô comendo aqui. O jogo vai começar 9 e vem. Já 8 horas ele tá aqui. Tomando uma. Esperando o jogo começar. Vai ter que trocar o olho. Pagar ele tinha a classificação. Chegamos na fonte nova. Agora pai. Aqui atrás do gol. Certo? Vamos encarvar aqui os melhores momentos do Bahia. Bora Bahia. O LC deve estar em cima já. Começou. Começou. Começou pai. Vamos ficar 45 minutos sentado aqui. Para aí pastor. O que você achou disso aí? Tá retado. Aqui é 45 minutos. Aqui é o cor do mundo. Sentado pai. A BAMU inteira sentada aqui. Acho que o jogo é sentado. 45 minutos iniciais. O teste dele. O povo tá cantando lá do outro lado. E a BAMU. Parada pai. Lateral com o Bahia de Feira. Vai desgraça. Agora é muito estranho. O voce está na rua. Tá todo mundo sentado lá na rua. É muito estranvíssimo mesmo aqui. O povo tá sentado aqui. Falta aí. Nem cantou ainda. 10 minutos no primeiro tempo. Ainda nem cantou. O escanteiro vai de Feira. O escanteiro vai de Feira. Pino. Esse cor do aqui, velho. Tá retado. O Ender, meus amigos, tá retado. E a torcida calada O povo começa a vaiar Essa palavra é a palavra mais repetida hoje no estádio E a torcida calada E a torcida calada E a torcida calada E a torcida calada E o desempenho que o Bahia tem vendo Nesses últimos três jogos Agora é bom aguardar O intervalo agora Esperar que a torcida levante Agora nas cadeiras Comecei a jogar Começamos A bandeira aí Saiu o Diego Rosa e entrou mais um atacante Mas mesmo assim resolveu Vamos ver se Agora O intervalo do primeiro tempo para o segundo Bahia está perdendo os morreres Eu comecei uma vida da sorte Meu boné da sorte Mas não só perdeu aqui em casa da vida Vamos virar O povo se animou agora O povo se animou agora O povo se animou agora O povo está aqui Fogado Vamos voltar Está falando que a gente vai cantar E a gente vai virar o jogo A gente vai me Miller O povo se animou agora Palavra Olha na Marra O povo se animou agora Vamos dar Amor Jovem uma vida da jogo O povo se animou agora Eu comecei uma Kombi na jogo Eu comecei um povo Eu comecei um povo Vivem uma vida jogo O povo se animou agora Me amar Carteira O povo se animou agora Eu comecei umwoman Música 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 Parceiro, você é do rio, meu parceiro! Tu já disse da porra? Lula, pula, é! Torcida na rua e mesmo a vida jogou! O Fios roubou! Torcida na rua e mesmo a vida jogou! Bora Bahia, minha porra! Cancão doze fala o que! Bora Bahia! Bahia é o mundo, esqueça tudo! Quem tem calma, vamos pra Hm 메�! Bahia é o mundo, poca! Bahia é o quê? Bahia é o mundo, poca! Vamos torcer o Bahia ser campeão Na ponte rola, meu campeão Vamos torcer o Bahia ser campeão Vai a barriga E a cara você gosta de sentar, velho? Não, ele, você que senta Tom falou que gosta de sentar Tom, você assentou? Oi? Você assentou? Não, você assentou Não, lá ele Viva o Bahia, vai rolar Vai rolar Dóxido, bóro, 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 bó, bó Viva o Bahia, vai rolar Dóxido, bóro, bóro, bó, bó Acabou! Viva o Bahia, vai dar um Emeraldos vai Agora com mais calma, tá saindo daqui, a torcida abamou, com os 45 minutos iniciais, protestando, sentado, sem cantar. Se eu falhar um pio, a gente perdeu, tava perdendo, né, tomamos o pênalti, aí agora viramos, viramos, graças a Deus aqui, dois gols, dois gols de Everaldo, Everaldo do Barril Bobrado, aqui acertou aí o nome de Everaldo, bora Bahia. Dois a um, você secou, depois de Everaldo, a música do outro, viramos, claro, ia com amor, ia com uma infestação, 45 minutos, em silêncio, não cantou, não foi, tô sentado na cadeira, nunca visto, nunca visto que a gente estava ali na cara dessa região, e quem levantava, mas fica assim, e depois no segundo tempo ele mudou, torcida de virar jogo, praia Bahia. O povo tá falando aqui dentro do carro que, como é meu tio, Mugnini, não bate mais, o Mugnini não bate mais pênalti, o homem é sumiu. Agora é só Everaldo, pai. Esse Bahia. É um mundo, pai, aqui ó, o Bahia é um mundo, pai. Bahia brocou, pai, ó, esse aqui ó, acertou o placar, Everaldo, bora minha tia, tamo aqui ó, com meu tio de novo, rapaz, meu tio, sempre quando eu venho, ele vai dar uma certa, Bahia ok, ganha, o Bahia é um mundo. Bahia é um mundo, o jogo foi tão matracado, por aquele time ruim, que Everaldo não pôde fazer o terceiro dele, mas era três gols dele. Exatamente, ficou guardado pro próximo. Dois a um, de virada. Bora Bahia.